Bom galera, começar mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mexendo aqui no motor da C10, tá? Desmontei ele por completo pra fazer a revisão, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, mas antes, já deixa aquele super like aqui no começo do vídeo, galera Porque muita gente assiste o vídeo e não deixa o like, cara É complicado, então deixa o like aqui, porque deixando o like aqui no começo do vídeo É um jeito do YouTube entender que as pessoas estão gostando Vai divulgar mais meu vídeo pra novas pessoas, tá bom? Então deixa o like aqui no começo do vídeo, compartilha com todo mundo Comente aqui embaixo se tiver alguma dúvida, se inscreva, ativa o sininho Ativando o sininho, galera, tudo que eu colocar aqui no canal Chega em primeira mão pra vocês, tá bom? E também, seja membro, com 2,99, seja membro Tenha aí acesso a conteúdos diferenciados, tá bom? Respostas respondidas em vídeos, entre outras coisas, galera, beleza? Bom, já tô mexendo aqui no motor da C10 Desmontei ele por completo, galera Ah, mas por que você desmontou esse motor? Esse motor aqui, galera, foi feito aí cerca de... Ah, uns 15, 16 anos atrás, tá bom? Esse motor ele foi feito por completo na época E só que fizeram o que? Esse motor aqui é um motor de baixa compreensão, tá bom? E o que acontece? Fizeram ele e passaram ele a álcool Onde o motor não ficou bom Ficou com consumo um pouco excessivo, tá? Tô falando isso porque eu conheço o proprietário do carro E conheço o mecânico que fez aí na época a retífica E o meu proprietário na época resolveu tirar esse motor Pra colocar um 4 cilindros de Opala na C10, tá? Inclusive a C10 ela anda até hoje aqui na cidade É uma C10 inteira, tá bom? E... Então... Foi tirado ele na época e armazenado, tá? Só que é um motor que ficou muitos e muitos e muitos e muitos anos Aí guardado, né? Então... É... Adquiri ele há pouco tempo Ele acabou entrando umidade no primeiro cilindro, tá? Inclusive não danificou o cilindro, tá? O cilindro tá perfeito Porém... A válvula que entrou umidade por cima Ela entrou... A válvula tava fechada Ele entrou... A água acabou corroendo a válvula do primeiro cilindro Tá? Correu a válvula, correu um pouco a sede Então tem que fazer essa correção no cabeçote E eu resolvi desmontar ele, galera Pra fazer uma limpeza, uma lubrificação aí Ver como que tava Tirar alguns possíveis vazamentos O cárter dele Tá amassado Então eu vou desamassar o cárter dele Então eu vou fazer uma revisão Completíssima Então eu vou tá explicando algumas coisas Sobre esses motores aqui, tá bom? Pra vocês aí Esses motores não, né? Esse motor, esse vídeo É especificado a esse motor Esses dois aqui hoje não entram Aí no cronograma Então... Resolvi, né? Porque eu vou fazer o brunimento novamente Dos cilindros, tá? Em questão Olha os pistões, galera Só tirei e não lavei nenhuma peça, tá bom? Não lavei nenhuma peça Olha os pistões como estão, galera Nem as ranhuras Dos pistões Tem tipo as ranhurinhas que saíram, tá bom? Então o motor quase não funcionou Todos os puxos perfeitos Tá? Foram feitos limpeza Essas bielas são das bielas modernas já, tá? Porque bielas modernas, tá? Esse motor tem dois, três tipos de biela, né? Tem esse dois, meia, um Tem um outro que ele é Eu não lembro se é Dois, dois, sete Dois, dois, meia Que é desse tipo aqui também Só que esse daqui é o dois, meia, um Então as bielas tem o do mais Mais fraco Que é um pouco menor Tem a do dois, meia, um Que é igual a esse daqui Tá? Porém Com Parafuso aqui pra travar o pino E tem desse tipo aqui Que é só um contrapeso E o pino é prensado A calor, tá bom? Então é esquentado a biela Passado o pino Ele trava por interferência Então esses pistões Aqui Já são Já cabeça reta, tá vendo? São cabeça reta A biela dele já é Só contrapeso Não tem mais o parafuso ali Tá? Até vou colocar uma A foto da biela antiga Como é Aqui pra vocês Então Praticamente todas as peças Novas, galera Esse motor Só tá um pouco sujo, né? Por tempo de armazenamento Entrou poeira Ficou sem velas Então por isso que eu quis Desmontar o motor Tá? Olha os tuxos Limpe só a limpeza mesmo Tá? Todos estão bons Tá? Então vou fazer a limpeza Pro completo Vou pintar esse motor Pro completo Tá? Esse motor aqui Eu tinha cogitado De vender ele Mas Eu acho que não vou E esse motor aqui, galera Ele Foi muito usado aí Ele vem desde a década O projeto dele Se eu não me engano Do final dos anos 30 Tá bom? Ele foi muito usado aí Na década de 40 50 Ali em carros Caminhões Aqui no Brasil Até a década de 70 Muitos caminhões Aí Chevrolet Usavam esse motor Quanto também As caminhonetes C10, né? Ali Só que tem uma particularidade Que lá nos Estados Unidos Galera Esse motor aqui Foi Saiu na primeira geração Do Corvette, tá? Só que ele saiu Um pouco diferente, tá? É o mesmo motor Porém Saiu com carburação Dupla E carburação Tripla Tá? Ali Então era um motor Que era muito usado aí Em carros esportivos Da época, galera Tá? No Corvette A primeira geração Escolta Pra você usar na internet aí A Corvette De 52 A 54 É essa mecânica Só depois que veio Os V8 Ali nos Corvettes Tá? Mas a primeira geração É seis cilindros Com essa mesma mecânica, tá? Pode ver a saúde Do motor, galera Por dentro Praticamente perfeito A biela dele Foi feita resistência O motor rodou mil quilômetros Tá? Bombo de óleo Nova, tá? Não foi lavado nada ainda Tá? Inclusive É o carter por dentro Como que tá, galera? Só foi esgotado O óleo, tá? Limpo, 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 limpo Tá? Então Foi Feito na época E não rodou E Agora Remontar novamente Dar os torques Corretos Porque as bielas, galera Eu acredito Que tava com um torque Maior do que o Necessitado aqui Pros parafusos, tá? Então vou rodar os torques Novamente Olha lá Todos os bronzinhos Perfeitos, galera Certinho Tá? Esse motor quase não rodou Todos os pistões Na sequência certinho Todos os tuchos Na sequência certinho São tuchos mecânicos, tá? É, galera aí Acostumado com tuchos mecânicos Hoje em dia São tuchos mecânicos, tá? Como se fosse um pezinho Antigamente Que isso aí é na venda O povo colocava Para pesar as coisas Tá? Parece um pezinho Então os tuchos mecânicos E Esse motor Tem uma peculiaridade, galera Que muita gente aí Acabava perdendo Esse motor Devido a um certo Problema Não é problema, né? É o projeto dele Só que os mecânicos Apertavam demais Ou Esqueciam de ligar E ele faltava Lubrificação No cabeçote Então ele fundia ali Os balancinhos de válvula Galera Esse motor aqui Você pode ver Com a bomba de óleo Aqui, né? Aí dela Sai um cano de óleo Que vai para a galeria Do filtro Tá vendo? Esse cano de óleo Aqui Ele sai daqui E vai para a galeria Do filtro Tá? Daqui ele corre o bloco Tá? Ele corre o bloco Desce lá por trás Passa para o lado de cá Aí ele vem aqui Dentro da tampa Dos tuchos Com o caninho Ele entra A lubrificação Aqui, tá vendo? Ele entra A lubrificação A lubrificação Vem aqui Passa para cá Para esse duto Desse duto Daqui para cima Ele sobe em volta Do parafuso Galera Aí o que aconteceu Mecânico antigamente Esqueci eu de ligar Esse caninho aqui Ou não apertava Até mesmo espanava De vez em quando Ele dava vazamento Aqui, ó Tá? Ele dava vazamento Nessa parte O que aconteceu A bomba pressurizava Porém o óleo Retornava para o cárter E não subia, tá? Então ele Talvez vazava aqui Voltava para o cárter E aqui também É um erro Que a galera faz Muito nesses motores Galera É... Aqui onde que sai o óleo Tá vendo? Ele passa daqui para cima Pelo parafuso Até no cabeçote É... O parafuso Dessa parte aqui O corpo dele É um pouco mais fino Tá? Então a galera fazia aqui Montava Não se atentava A isso Colocava o parafuso Mais grosso E não subia A lubrificação Para o cabeçote Onde acontecia Esse daí Tá bom Esse motor aqui É um 261 4.2 Né? É... Camisa seca Né? Pode ser Esse daqui Nunca foi encamisado Mas geralmente Eles aqui são encamisados Esse daqui Ele é camisa seca Tá? Então vou fazer um tratamento Nele certinho E montar Vou estar pintando ele Tá? Não sei se vou pintar Da cor original Se vou pintar de vermelho Eu acho que vou pintar De vermelho Esse motor aqui E vamos ver No que que dá Galera Motorzão aí Que Pra sua época Era O que tinha de melhor Hein galera Seis cilindros 4.2 Eu não lembro A potência em HP Nem torque certinho Galera Se eu achar Eu coloco aqui Tá? Então o motor aqui Que foi muito usado Esse daqui Eu tô fazendo Praticamente a manutenção Nele completa É... Vou ver se eu saco Aqui essa polia Eu quero tirar essa tampa Porque essa tampa aqui Ela tá bem amassadinha Quero voltar ela o máximo possível Pra ficar certinho Pra montar ali galera O filtro dele é igual Se fosse dos caminhões Mercedes né Ele é com copo É o filtro antigo Eu vou ver a possibilidade De adaptar um filtro novo galera Vou ver Eu tenho um suporte aí Vou ver se dá certo De adaptar um filtro novo Moderno nele Tá? E agora Fazer as manutenções Devidas nele Nele né E montar novamente Comprar um joguinho de junta Ali esse motor aqui Quase não rodou galera Esse motor aí já vem Praticamente quase uns 10 13 anos aí Vem na minha mão Não vem Não vem Não vem Não vem Não vem E pro final Vem galera Então fazer a manutenção Nele certinho Funcionar o cabeçote dele Tem que ir pra retífica Porque tem que fazer Uma sede E uma válvula Galera E tá faltando também Nas molas Nas molas Das válvulas Das válvulas De valentrinhas É pintar muito Aquelas coisas Do bloco Praticamente É praticamente a mesma 4.2 né 4.2 né 4.2 né 4.2 cilindradas Aí a furadeira Então agora Já pra receber pintura Pronto Pra receber montagem Só falta brownir As camisas Dele só Vou fazer uma lavagem Nessa parte aqui Tem bastante Escória de ferrugem Então vou ter que Fazer uma lavagem Cheia de água Depois virar ele Pra tirar essas escórias Tá Os selos de motor Estão bons Mas vou trocar também Tá Tem dois selos Desse lado aqui Desse lado Eu acho que não tem Só dois selos Só Então vou fazer a troca Dele também Já tirei o filtro Dele de óleo Também Esse filtro aqui Eu vou estudar Talvez uma maneira De pôr um outro Filtro de combustível Filtro de óleo nele Que é um filtro que Tecnicamente Já é bem antigo Tá até difícil De se encontrar Então Ou converter Ou Até mesmo Mudar esse filtro De óleo Dele aqui Tá Vou ver Parece que me falaram Parece que tem um motor Não lembro o nome agora Que dá certo Tá Então vou Tá fazendo a limpeza Dele certinho Agora pro completo Passou um pano Com container Ou algum Outro material Pra acabar de tirar A oleosidade Depois já vim com a pintura Vim com a montagem Galera E tá aí Motorizão da C10 Que hoje em dia Acaba sendo raro De achar É um motor que não é tão caro Você acha bastante Mas é um motor que você não sabe A saúde Esse daqui Eu conheço o motor Praticamente desde quando Chegou a C10 Aqui na cidade Depois foi feito o motor Por último foi trocado E guardado Esse daqui Por uns par De anos E agora tá na minha mão Finalmente Então agora Acabar os pistões Novinho galera Acabar de montar Fazer funcionar certinho Tá Uma coisa que esse motor Tem uma peculiaridade Que eu esqueci de falar Pra vocês galera Que ele é um motor De seis cilindros Duplos que ele fala Que é de dois cilindros E um mancal Dois cilindros e um mancal Da mesma forma Que trabalha Tá Vira-brequim dele Zero né Nunca praticamente rodou Rodou pouco tempo Agora fazer abunimento E uma coisa que esse motor Costuma fazer Na hora da montagem Galera Ele fica pesado O giro aí Do Vira-brequim Vou girar pra vocês Olha a mão galera Livrinho Motor livrinho 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 Galera Agora acabar de limpar As peças Tá sobressalente Certinho Já deixar no jeito Pra montar As peças no lugar Montar Daqui uns dias O cabeçote vai ali Pra retífico Pra fazer E vamos vendo O que que dá né galera Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Tá bom Motorzão da C10 Estou desde a manhã Desde ontem na verdade Mexendo nele Hoje eu acabei De desmontar o bichão Aqui do meu lado Acabei de desmontar ele Acabei de fazer a análise E o motor me surpreendeu Galera Não tinha abrido a parte Debaixo dele ainda E agora Praticamente zero galera Então é isso Ficando por aqui Não esquece de deixar Aquele super like Comentar Compartilhar É o mais importante Se inscreva Ativa o sininho Tá bom E se quiser ser membro Com 2,99 Seja membro Tamo junto